Boa tarde, quero agradecer imensamente ao Penses, Fórum Pensamento Estratégico, particularmente na pessoa do querido professor Júlio Hadler, colega, amigo de geração, de longa data, desde os tempos de graduação aqui na Unicamp, nos anos 70, também a professora Adriana, que já o substitui há algum tempo na direção dos trabalhos do Pense, e particularmente ao prezadíssimo colega, amigo, professor Adhemar Romero, por esse convite, que me dá a chance, em primeiro lugar, de aprender bastante ao longo das sessões desse Fórum, e ao mesmo tempo de tentar trazer a discussão para uma questão, vamos dizer, ao mesmo tempo semântica, uma questão que diz respeito ao campo da linguagem, ou dos léxicos das ciências humanas, acho que nós temos também um colapso, digamos, de paradigmas mesmo, do ponto de vista das ciências humanas, no que diz respeito à abordagem desses mecanismos do chamado colapso socioambiental. Quero dizer também que é uma alegria estar na mesa com Luiz Marques e Ricardo Abramovay, que são também colegas e amigos de geração. O professor Luiz Marques trabalhou com o tema da engrenagem descontrolada. Pegando esse mote, eu tentarei sugerir alguma coisa, nesse brevíssimo tempo que temos, em torno da engrenagem da expulsão. A relação do capitalismo predatório global com o fim, digamos, da civilização do progresso industrial. Me desculpando de antemão por uma certa afonia aqui. Bem, eu vou partir de uma autora que me tem atraído muito, de um tempo para cá, é uma socióloga urbana muito conhecida no campo da sociologia cultural e, particularmente, da sociologia da cidade, da sociologia urbana. A professora Saskia Sassen, que é holandesa de origem e trabalha há muito tempo na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Ela ficou bastante conhecida por um livro que publicou em 1991, The Global Cities, As Cidades Globais, que foi um best-seller na área das ciências humanas, já traduzido no Brasil há muito tempo, onde ela trabalhava com três cidades, vamos dizer assim, signo dessa globalização, cidades globais indiscutíveis, digamos, naquele momento, Nova York, Londres e Tóquio. Certamente o livro mais famoso da autora, mas, curiosamente, já numa edição, esse livro é de 91, na edição original, já numa edição revista, por ela, publicada mais recentemente, em 2013, ela, tanto no prefácio quanto no epílogo, avança bastante na percepção dos limites dessa definição, com quem tinha trabalhado duas décadas e meia atrás, aproximadamente. Ou seja, as funções atribuídas ao poder magnetizante das cidades globais, tanto no fluxo de informação quanto, principalmente, no fluxo de capitais, mostra-se cada vez mais prejudicado pela crescente desigualdade potencializada globalmente nas várias dimensões socioambientais da vida planetária. Num livro posterior, que saiu em 94, The Cities in a World Economy, as cidades numa economia global, ela avançava muitas questões, e já também num prefácio, a terceira edição, de 2006, ela avança, vamos dizer, em sugerir que existe um processo completamente novo, que não havia sido considerado nos seus trabalhos anteriores, em boa parte da literatura da área, que é a questão das migrações internacionais determinadas, quer dizer, a questão dos deslocados e dos refugiados, em escala global. No seu último capítulo, neste livro, As Cidades na Economia Global, ela justamente desenvolve a tese em torno da relação em que a globalização econômica contribuiu para a formação de uma nova geografia, da centralidade e da marginalidade, há um só tempo. Esse processo, como sabemos, não é, a rigor, completamente novo, como sugeria a autora no seu trabalho, mas, sem dúvida, no século XXI, notadamente, depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos de 2003, ou, se quisermos retroceder antes, Afeganistão, etc, etc, notadamente, depois do colapso sucessivo e sem saída de estados nacionais, como Iraque, Líbia, Síria e Iêmen, para não retroceder, a Somália e Afeganistão, Sudão, entre outros casos mais extremos, digamos assim, isso desencadeou, esse processo todo tem desencadeado, a maior diáspora de populações civis em direção, sobretudo, da Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Em nada se comparando com o fluxo migratório que tivemos nos anos 1950, 60, como parte das lutas anticoloniais e pelas independências nacionais dos países africanos. Mas é, na verdade, no trabalho mais recente da Saskia Sassin, onde essa questão é desenvolvida e, de alguma maneira, radicalizada, conceitualmente, pela própria autora, pela própria professora Sassin. Me refiro a um livro que me cativou muitíssimo, publicado em 2014, que se chama Expulsions, Brutality and Complexity in the Global Economy. Expulsões, brutalidade e complexidade na economia global. Segundo informações que tive, num evento de história da cidade, história do urbanismo, realizado na USP São Carlos, há uns meses atrás, esse livro estaria sendo traduzido e deve ser publicado em uma tradução brasileira ainda neste ano, no corrente ano de 2017. Entre vários capítulos impressionantes, com o volume de dados que a professora Sassin traz, o capítulo talvez mais impactante seja o capítulo 4, Terras Mortas, Águas Mortas, onde ela mostra, em escala extensiva e intensiva, ao mesmo tempo, os processos de desertificação e de escassez crescente de águas em todos os continentes, em várias partes do mundo. Dados esses que o Luiz trouxe aqui com muita precisão em vários dos gráficos que ele acabou de nos apresentar. bem, as questões envolvidas nesse trabalho, elas sempre, agora bate nessa tecla o tempo todo, elas envolvem a um só tempo questões que são e questões econômicas, questões sociais e questões ambientais. E que a questão e o desafio para os cientistas humanos, de forma geral, é como não separar e como articular de fato nas suas análises e nas suas pesquisas esses três planos, esses três níveis que normalmente, como nós verificamos em todo o debate muito interessante da parte da manhã, estão muitas vezes restritos a uma só disciplina, a um só campo disciplinar. Por exemplo, economia, por exemplo, sociologia, por exemplo, ecologia e assim por diante. Bem, aqui no caso, portanto, ao utilizar essa imagem forte de expulsões, ela se refere a um só tempo em expulsões que são de pessoas, de economias ou de processos produtivos e de espaços essenciais à vida, evidentemente, a começar da biosfera como um todo. Eu me permito citar, porque acredito que esse trabalho ainda não seja, talvez, ainda devidamente divulgado aqui entre nós, as últimas palavras da professora Sassen, já, digamos, alinhavar o que seria as suas considerações finais, no final desse volume. Faço aqui uma tradução livre e ela diz mais ou menos o seguinte, quero concluir com uma questão, o que são os espaços dos expulsos? Tais espaços fogem às mensurações convencionais utilizadas pelos Estados e pelas economias modernas. Trata-se, porém, de torná-los conceitualmente visíveis. Quando as dinâmicas da expulsão proliferam, quaisquer que sejam suas manifestações, da mutilada economia grega, o livro foi publicado em 2014, à elite predatória em Angola, ao crescimento dos desocupados crônicos ou dos encarcerados presos com o objetivo de lucro nos presídios privados dos Estados Unidos da América, o espaço dos expulsos expande-se e torna-se sempre mais diferenciado. Tal espaço não é uma ausência, uma espécie de buraco negro, é uma presença tangível. Assim, o espaço dos expulsos deve ser, portanto, conceituado. Análoga é a tese que sustenta o propósito da proliferação de terras e águas mortas, geradas de formas tóxicas de desenvolvimento. Elas estão também presentes. Sustento que, para avançar conceitualmente na direção do reconhecimento de sua presença, deveríamos chegar a conceber essas presenças de expulsões como objeto de uma jurisdição informal específica. No plano mais geral, os espaços dos expulsos exigem com força serem reconhecidos no âmbito conceitual. São muitos, estão crescendo, e se diversificando. São realidades conceitualmente subterrâneas que devem ser trazidas à luz. São potencialmente os novos espaços nos quais agir, nos quais criar economias locais, novas histórias, novos modos de pertencimento. Fim da citação. Tem sido percepção mais ou menos generalizada nas disciplinas de ciências humanas que as categorias usuais com que temos trabalhado são insuficientes para descrever os mecanismos subterrâneos que pelo menos desde meados dos anos 80 até aqui convertem a complexidade e a velocidade da amplificação do capitalismo financeiro no controle de áreas, populações e produções em escala planetária, bem como a centralização das esferas corporativas nos grandes aglomerados das cidades globais, então converte essa complexidade e essa velocidade em brutalidade sistêmica e expansiva sobre grande parte dos contingentes humanos, em especial os mais vulneráveis, em todos os sentidos que se queira debater a condição de vulnerabilidade, bem como de ecossistemas, espécies vegetais e animais de toda a biosfera em escala e em ritmo também inéditos como acabamos de ver aqui na exposição do professor Luiz. Pares conceituais dicotômicos, por assim dizer, clássicos, têm se revelado limitados em seu alcance explicativo sobre os mecanismos que de modo integrado e potencializado com enormes efeitos multiplicadores convertem a complexidade em brutalidade. Entre os mais conhecidos desses pares poderíamos citar centro versus periferia, inclusão versus exclusão, urbano versus rural, rural versus silvestre, norte global versus sul global, ocidente versus oriente, capitalismo versus comunismo. A produção e reprodução sistêmica da desigualdade, tanto entre classes e povos quanto entre regiões, da pobreza extrema e da dívida pública crescente, capturada pela finança global, certamente não podem mais ser compreendidas de modo estanque por categorias disciplinares como as que temos nos léxicos conceituais dominantes da economia, como aqui foi muito bem apresentado pelos colegas que nos antecederam na parte da manhã, da sociologia, está aqui a professora Leila Ferreira para não me deixar mentir, ou da ecologia. Será preciso alargar fronteiras rumo a um campo multi-inter-transdisciplinar que seja suficientemente largo na sua abrangência e profundo na sua capacidade e interesse de escavar as camadas da aparência rumo aos sentidos que a destruição em larga escala dos espaços vitais em tempo acelerado e irrecuperável e a expulsão permanente e crescente de populações humanas, como regra geral, geram em todo o mundo. Da complexidade emanada do poder corporativo, financeiro, estatal, policial, militar, será preciso investigar todos os modos de brutalidade que fazem do antigo proletariado o novo e incontornável precariado da era contemporânea. Do cidadão, o marginal urbano. Do habitante do campo e da floresta, o deslocado sem terra, sem água, sem floresta e sem volta. Do habitante do território nacional, o refugiado político, religioso, étnico ou econômico, no mais das vezes enquadrado em várias dessas rubricas, sem chance de retorno à pátria e sem chance de incorporação às sociedades mais ricas ou relativamente mais estáveis. Sabemos o que a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, nos traz como estatística terrível e amplificada anualmente. Segundo a agência divulgou ao final de junho do ano passado, em 2015, o número de refugiados e deslocados internos no mundo chegou à cifra de 65,3 milhões de pessoas, número absolutamente recorde. No Brasil, segundo nota oficial do Ministério da Justiça, publicada após um discurso polêmico de Michel Temer na ONU, em 19 de setembro de 2016, existem cerca de 94 mil refugiados, 85 mil dos quais haitianos que migraram após o violento terremoto de 2010 e outros 9 mil distribuídos entre 79 nacionalidades, 2.300 deles provenientes diretamente da Síria. Em minha própria experiência como professor da Unicamp, tive a frustração de testemunhar em duas reuniões da Acnur, em que representei a universidade com muita honra, a primeira delas em Buenos Aires em 2008 e a outra na cidade de Santos em 2010, o quanto nossas universidades públicas, em particular as estaduais paulistas, estão alheias e omissas quanto ao acolhimento de estudantes de graduação e pós-graduação provenientes desse expressivo contingente de refugiados. Embora os tratados internacionais dos quais o Brasil é país signatário prevejam esse tipo de acolhimento. Já estou terminando então, professor, três minutos. Vou acelerar um pouquinho. No momento em que parece avançarmos no debate sobre cotas raciais para negros, pardos e indígenas autodeclarados em nossos cursos de graduação e pós-graduação, seria certamente, talvez, altamente oportuno que a questão do acolhimento a refugiados fosse pautada por nossas instâncias deliberativas e administrativas. Essa quase indiferença não se quaduna com o fato de que o Brasil há muitos anos é signatário de tratados internacionais da ONU que prescrevem e pormenorizam condições e expectativas de acolhimento de refugiados em situação de altíssima vulnerabilidade. Os dados acima indicados não consideram imigrantes internacionais premidos ao deslocamento por razões de extrema pobreza, apenas. Nesses anos recentes, nas fronteiras do norte amazônico, sabe-se que a entrada ilegal de venezuelanos tem sido frequente e crescente. Mas são os bolivianos que, desde o início do século XXI, aumentaram enormemente seu fluxo elegendo a cidade de São Paulo e sua região metropolitana como destino preferencial. São, em grande parte, ilegais, o que torna toda estatística, seja dos serviços consulares da Bolívia, seja das administrações públicas municipais, uma aproximação passiva de erro. Fala-se algo que pode variar de 100 mil a 200 mil. A própria precariedade estatística reflete a vulnerabilidade desses imigrantes da maior nação indo-latino-americana. Mas, desde que, pelo menos, 2013 é consensual, mas, desde pelo menos 2013, é consensual considerar-se a comunidade boliviana a maior comunidade de estrangeiros depois da portuguesa em São Paulo. Superou japoneses, coreanos e chineses e também emigrações mais antigas, como a de italianos. Mas, permanece em parte subterrânea, invisível, voltada, sobretudo, ao trabalho informal e às condições penosas de trabalho escravo e trabalho infantil ilegal nas confecções têxteis de bairros como Bom Retiro, Brás, Pari, etc. Histórias de discriminação e violência envolvendo bolivianos, inclusive crianças, são corriqueiras, embora, de ordem socioeconômica prevalente, essa explosão da migração boliviana, é bom frisar, vincula-se a crises ambientais seríssimas no país de origem. esgotamento de centros mineiros de extração, predatória como o estanho, desflorestamento para a construção de rodovias, inclusive com capital brasileiro, contaminação de rios e lagos e crescente desertificação de áreas antes cultiváveis e habitáveis. Se fôssemos permanecer no Brasil e fixados no caso das populações em situação de rua, encontraríamos para o ano de 2012, de acordo com o IBGE, a impressionante cifra de 1 milhão e 800 mil habitantes de ruas em todo o país. Na cidade de São Paulo, campeã nacional da modalidade para o ano de 2016, tanto a FIP-USP quanto o IBGE registraram cerca de 16 mil moradores de ruas. É uma quantidade que supera o número de habitantes de pelo menos 44% dos municípios brasileiros com até 10 mil habitantes, equivalentes a 2.450 cidades no Brasil. Na impossibilidade, neste tempo breve, de continuar a enumeração de exemplos significativos dos processos contemporâneos de expulsões no Brasil, como a LURES, concluo agora convidando vocês às seguintes questões. Primeiro, será o ciclo atual de colapso socioambiental extenso e intenso uma mera crise decorrente dos problemas da economia global pós-2008 ou ao contrário o avanço de tendências subterrâneas que apontam para uma feroz seleção aqui a expressão mais uma vez da professora Sassen feroz seleção de fatos convergentes. Número 2, como será possível a governos nacionais enfrentar fatos e consequências que são internacionais e planetários e isso considerando-se que os organismos de governança mundial se encontram dominados ou pelos interesses geopolíticos das superpotências ou simplesmente pelas corporações financeiras globais. Número 3, como conceber no espaço limitado das políticas locais e dos ambientes universitários que são os nossos em que nós trabalhamos em que nós estudamos em que nós pesquisamos como conceber ações efetivas de alerta denúncia ou acolhimento de vítimas. 4, como convencer até onde for possível as agremiações políticas autodeclaradas de esquerda de que o ambientalismo e a luta socioambiental não são uma pauta pós-capitalista mas sim a mais urgente convocação a uma ação revolucionária presente aqui e agora no sentido de assegurar que a vida humana e planetária consiga ser viável para além do capitalismo. acredito que essa questão se liga a uma questão mais geral sobre a qual haveria tanto a dizer e tanto a discutir que é a questão da ideologia do progresso de que maneira que a ideologia do progresso se cristalizou ao longo de séculos ao longo de séculos no pensamento ocidental se quisermos na academia nas teorias nas teorias econômicas como vimos durante toda manhã mas também nas teorias das ciências sociais e assim sucessivamente e como ela ainda nos determina em termos de uma certa ilusão da possibilidade de que o progresso irá nos salvar muito obrigado